Bem amigos da Rede Globo, falamos em definitivo com as imagens agora chegando do estádio, onde daqui a pouco nós vamos curtir em todas as suas emoções, um grande clássico. E você, Caio? Quer dizer, um caldeirão fervendo um lado, um caldeirão fervendo outro. É um jogo de muita rivalidade, de duas equipes que jogam de acordo com os seus treinadores. E aí vem os times, todo aquele ritual, autoriza o árbitro, começa o jogo e aqui a bola rolando. E aí pega o juizinho que deixa o pau comer solto, é o estilo dele, que deixa todo mundo bater em todo mundo. Ele não corre muito, ele caminha em campo, ele deixa o jogo correr. Jogo de muita rivalidade, catimbado, pegado, vamos ver como é que ele se comporta. Rapaz, cara de brabo, entrou o cara, ele tá com uma cara de brabo. A marcação ele pediu, a falta de arnaldo, pode isso ou não? Não houve falta não, não houve nada. Segue o jogo. Meteu pra área, o toque de cabeça, defesa espetacular. Outra defesaça, é um baita goleiro e tá comprovando isso no jogo de hoje. Olha a chance pro gol! Defesa espetacular! A gente busca o jogo, a marcação, olha, são quatro por ali. Na verdade, diria, juros cinco, cinco marcadores, quatro, mas ali é lateral. Não, mas eles são, é, porque não tem como você fugir pra aquele lado ali, né? E eles fazem isso com um sincronismo muito grande, quer dizer, tem sempre dois, três jogadores na mesma jogada defendendo. Ele faz sempre bem a inversão de jogada, inverte. A posição é legal, o lance é perigoso e o chute mais alto. Carrega, já bota mais pressão, já faz jogada mais aguda. Pra cima da marcação. Meteu direto, meteu pra área, o toque de cabeça. Bateu pro gol! 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 Mas nem o mais otimista torcedor Poderia imaginar Termina o primeiro tempo Os técnicos saem com expressão de preocupação Saem também com o semblante fechado Rolou a bola Tá valendo o segundo tempo Vamos voltar ali pra nossa casinha Saindo aqui pela direita Bateu pra frente Boa e bala pra frente Marcação em cima dele Ele briga com a bola Olha a bomba Aí é o perigo Arrugou 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 Partido do ataque lá pela direita Aí o lançamento E aí o escanteio pelo outro lado Olha a chance Quem é que chuta Olha o lançamento Corbacho foi na bola Deu o bote Cortou E foi uma limpa Olha a bola Olha a bola Arrugou 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 De um time De um time que sabe Criar as oportunidades Pra que suas estrelas Façam os gols Jogada simples Mas de extrema eficiência A vantagem ainda é considerável Agora Se não mudar Se não contra-atacar Sofrer o tempo inteiro A tendência é que leve mais gols Aproveitar um contra-ataque Uma brecha que seja dada Pra não defender o tempo inteiro Vai mudar Recebe parte Mateu pro gol Aí ele faz o toque E aí vem O ataque Sai jogando Não se deu mal né Não deu mal nada Falta a cara Bateu pro gol Levou a vantagem Arrugou 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 É uma mudança Ótima Deve tá louco pra jogar Vai centralizar mais o Tá mais perto do gol ali E tira o jogador Que não correspondeu E apita o árbitro Apita o árbitro Final de jogo Vamos mostrar os melhores momentos